Qual é o animal que não vale mais nada? Qual? Javali. Como se chama o sorvete de um Michel Teló? Não sei. Ai, se eu te pego. Nossa, mano. Qual é a tecla preferida do astronauta? O espaço. Caralho, acertou, viado. O que um cego tava fazendo na Avenida Paulista? Nada. Perdido. O que o Pintinho falou pra sua mãe? O que? Pio. O que tem debaixo de um tapete de um hospício? Vigão. Um doido varrido. Qual é a diferença da pizza e da sua opinião? A pizza eu como, a opinião não. A pizza eu pedi. Só piada ruim, né, viado? Só piada ruim. Como se chama a pessoa que viu o Thor de perto? Não sei. Vitor. Tchau. 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 Tchau.